E aí pessoal, eu estava na arrumação de casa aqui, acabei encontrando essas relíquias aqui, são alguns pôsteres dos anos 80 e 90, então vou mostrar para vocês aí, para quem gosta de carro, de música aí, vai gostar dessas relíquias dos anos 80 e 90, então o significado básico da palavra pôster, para quem nasceu depois de 2000 aí não vai conhecer, já é da era digital, depois da internet as revistas de papel, vamos dizer assim, caíram em desuso, então o pôster, o significado é cartaz impresso com uma variedade infinita de motivos, muito usado na decoração de espaços e ambientes fechados, fotografia ou imagem que, tendo seu tamanho aumentado, é usada como pôster. Então nos anos 80, 90, existiam várias pôsteres de bandas, celebridades, carros, motos, enfim, uma variedade de temas, eu vou começar mostrando esse aqui, que é de uma revista que, se não me engano, era de Belo Horizonte, chamava Hot Rod News, era da época das quilômetros de arrancada, né, então tem aí um, uma garota aí com um Chevrolet, né, muito legal aí, então o detalhe das rodas, se não me engano, se não me engano, é uma roda de Opala, a roda traseira larga, né, roda pequena, né, não é rodão igual hoje, com o veículo rebaixado, uma cor azul aí, o pessoal chama de azul calcinha, assim, né, que é o da Vox, e a garota aí, estilo pin-up mineira, né, aí a placa, quem quiser pesquisar aí, ela era a placa cinza, mas é, é por volta de 95 essa revista, é o detalhe da garota, vamos ver o óculos dela, qualquer modelo, esse é tipo um Ray-Ban, né, no estilo dos anos 90 aí, um mini short, né, até parecido com o que usa hoje, vamos ver o tênis, o tênis parece ser um Reboca, Nike, né, aí o rodão do carro, aí parece que tem um retrovisor de moto aí, no estilo hot-hot, né, aliás, montanha de Minas, aí, aqui, isso aí em Belo Horizonte, né, olha aí que legal, o carro é todo liso, né, sem friso, né, é o hot, né, então aí o detalhe aí, né, pra quem gosta de ver isso aí, que é bom, né, hot-hot news, depois eu vou mostrar essa revista, que ainda tem algumas partes dela, tem um para-choque bem liso, né, sem muito detalhe, sem muita papagaiada, então vamos passar para o próximo aqui, aqui vão alguns ícones dos anos 90, né, então tá aqui o primeiro, o Mustang GT, na revista 4 rodas, foi uma revista conceituada aí no universo automotivo, olha aí o Mustang, aí a V8, né, clássico, cavalinho, os faróis de milha, bem legal, né, detalhe das rodas, Mustang, o carro aí dos anos 90, aí, com aerofólio, vou passar para o próximo aqui, esse também é ícone dos anos 90, tinha muito miniatura na época, né, que é o Dodge Viper, né, clássico azul aí, faz faixa branca, com detalhe das rodas dele, né, bonito, né, aí esse posto já é um pouco diferente, ele já tem os detalhes, né, clássico motor aí, baixão, esse é top até hoje, hein, anterior, então ele, quilômetros por hora, marca até 320, né, isso que marca, até hoje, Viper GTS, olha aí, sonho de muita gente dos anos 90, hein, olha aí que legal, próximo aqui, essa já é mais parecida, né, dessa frente eu achava muito parecida com o Polo da Volkswagen, o Polo Antigone, é Mercedes E320, quatro rodas também, tem um detalhe aqui, né, 3.2, o motor, 24 válvulas, aí pra quem gosta de esquentar a cabeça pro cabeçote aí, é um prato cheio, vou virar eles aqui pra ver o detalhe na parte de trás, então tá aí, esse aí é o detalhe da Mercedes, né, tem o interior, olha só que legal, vem a toca-fita, CD, parece que não toca CD em cima e câmbio automático, é o detalhe da informação aqui, bancos de couro, na época custava aí, pra quem gosta de ver, custava 119 mil reais, agora eu dou o ojão aí, esse é bruto, víbora, serpente venenosa comum, nos Estados Unidos, V10, na época o preço era 73 mil reais, bem legal, isso aqui é máquina até hoje, galera, carro de 30 anos aí, mas é muita máquina, isso aqui é do posto da Hot Hot News, bem legal também, produção mineira aí, aqui em Minas, aí tem um chefe, Belé, a mesma garota aqui do posto, vamos ver o detalhe aqui, última ventura de fogo, rodou o ojão de novo, o Chevron é 40, né, que é aquilo do pôster, olha aí, muito legal, garotão, garota, não podia localizar essa garota, será que alguém conhece aí, de Belo Horizonte, o Bernalte com o Camaro, olha aí, para quem gosta de envolver em polêmica, o motor chama atenção até de quem não entende nada, quem que não entende é nada, que estava escrito aí, não sou eu que estou falando não, bacana, e tem a ficha técnica dele aqui, agora vou passar para o principal ali, que é um dos anos 80, que é o, já é de música, então esse aqui, pena que está faltando a capa, mas vou colocar título de curiosidade, era uma revista que virava um pôster, tem essa vocalista daquela banda, que é punk futurista, era meio Mad Max na época, bem estilo Mad Max, é um ônibus ali, em chamas, a marca era da Som 13, essa editura, vou virar ele aqui, que tem as mateiras, era tipo uma revista explicando, que era punk rock, olha aí, é uma pena que faltou ali, faltou uma parte ali, mas eu quero destacar, essa aqui, que quem conhece de punk rock, deve lembrar, que existiam os fanzines, que eram feitos de xerox, tem até uma música do Hanoy Hanoy, que fala, sobre esses zines de papel xerox, então na época, o que acontecia, o punk sempre foi revoltado, então o Gilberto Gil, tinha feito aquela, música punk da periferia, então eles fizeram aí, o protesto aí, nesse zine, lixo cultural, mandando aí, aqui pra você aí, do Gilberto Gil ir, olha, para os punks brasileiros, Gilberto Gil é maldito, se aproveitou deles, para colocar um sucesso, nas paradas de rádio e TV, olha aí, como é que escrevia TV, na época aqui, então aqui vai, é bem resumido, bem básico, tem um detalhe aqui, do disco aqui, do Sex Pistols, aí coloca assim, como é que era, as gírias, o português, de redação na época, punk e tupiniquim, então tem um disco aqui, do cólera, tente mudar o amanhã, aos poucos, vai surgindo, a psicoteca do punk brasileiro, eu, não tenho certeza, do ano dessa revista não, mas isso aqui, é por volta de 82, 84, 85, e no máximo, até 86, aí eles misturam, porque na época, não tinha muita, não tinha muito critério, o negócio era fazer, eles vendem, eles colocam aqui, uns punks aqui, deve ser da Inglaterra, punk tropical, tipo, eram anos 80 mesmo, aí aqui eles falam, que esse aqui, era o Adam Ant, ele era, New Wave, eles colocam o nome, como se ele fosse, punk de botigas, aqui tem uma punk, inglesa, que também, bem misturado, não, aqui, não usam umas coisas, que é, Sampa Punk, aí eles pegam, tipo, parecendo um ovo de páscoa, e eles pegam um alfinete, estranho, só para encher a matéria, não, aqui um outro zine, um zine, ou então uma, uma capa de algum disco da época, não, não sei, tem certos voluntários aqui, uma mistura, tem o Warner do Reagan, tem o Papa, João Paulo II, é recorte da época, para fazer os fanzine, aí que eles colocaram, tem um travesti no meio aqui, é um gótico, e aqui eles colocam, como se fosse um movimento punk, isso aqui é travesti, e gótico, aí na época lá, mas eu acho bem interessante, isso aqui, o estilo da colagem, que eles fizeram lá, que não tinha computador nessa época, fizeram parecendo, com um do Sex Pistols, aqui tem um disco, que é famoso aí no meio do punk rock, Grito Suburbano, as bandas aí, fotos do show, é a capa do disco, aí aqui está o Marcelo Nova, com o Carmesa de Vênus, vem falando, as bandas, ela é Gilete e guitarra, aqui é o John Rotten, que era do Sex Pistols, Sid Vissos, O Som do Lixo, aí coloca aqui, uma lâmina de babiar, com sangue, aí aqui o Sid Vissos, todo machucado lá, no show, tal, aí coloca uma barrata, no meio aqui, com papel de linho, o Sid Vissos aqui de novo, vamos lá, tem umas camisas, antigamente com essa foto aqui, tem uma outra punk aqui, deve ser inglesa, tem esse sujeito aqui, eu acho, se não me engano, dessas bandas, New Wave aí, da época dos anos 80, eu acho que é, Jesus e Mary Chain, alguma coisa assim, aqui tem um punk bem típico em inglês, The Clash, Sex Pistols, esse universo de novo, repressão, e em todo o disco, tem essa capa do, é, Hulk e Ledbad, que é, eu acho que é um disco do Sex Pistols, um relançamento, é uma coletânea, acho que é a contra capa desse disco aqui, The Crite, Rock and Roll Swing, que acontece que o Sex Pistols só tem um disco, o resto foram, coletâneis aí de demo, eles foram tentando ganhar dinheiro em cima do nome, mas o Sex Pistols só tem um disco lançado, o The Clash na linha do trem, que é bem clássico, o Combat Lock, bem legal essa foto aqui, aqui The Clash, ela tinha mais qualidade no musical, aqui o disco Sandinista deles, aqui é um ótimo disco também, quem quiser procurar aí, tem discográfico The Clash, tem umas coisas sérias no meio de, uma balança, o que vendia na época, aqui tem os punks inglesos, essa capa, essa parte que falta aqui, essa garota aqui na capa, exatamente essa, eu vou achar essa capa na internet, coloco no sinal do vídeo aí, ela falta uma parte, mas assim, eu coloquei como, título de curiosidade mesmo, só faltou uma parte né, então eu vou pegar a revista, Hot Hot News, só para finalizar aqui, então está aí, esse pôster da gatinha aqui, vinha nessa revista, Hot Hot News, aqui tem um ano, o ano de 1993, primeiro ano dela, ano 1 número 7, olha que legal, era Cruzeiros, em 1993, 450 Cruzeiros, na revista do Hot Hot, aí a gatinha aí, será que alguém conhece? Pessoal de Minas aí, olha só, esse carro ficou muito bonito, tal do Chevrolet 40, azul, preto, prata, muito legal, bem, Belé, não é bom, nada, ela está, não é razoável o resultado, aí tinha umas propagandas, olha só como é que era, tudo na mão né, a logo né, como é que fazia, tudo, é desenhar da mão, não tinha nem na época, aí como era, de praxe assim, dessas edições, mas em conta, sempre, eu posto, no caso era, esse papel resinado, não sei exatamente o nome, mas tem brilho né, a capa era, e por dentro era papel, tipo jornal mesmo, e preto e branco, colorido era só a capa e o poste, antes estágio do que nunca, Itamar, Fernando Henrique Cardoso, quem sabe atua no 2000, ano 2000 era o foco na época, 93, então vem as matérias, saindo da clandestinidade, explicando o que é o Bauer, o Mavericão, e aqui mais propaganda, BMW, acho que é M3 na época, com fusquinha, tipo xerocão, o Rio Grande do Sul, centro de Berger, olha o Arnold Schwarzenegger, o carrão dele, o Hammer, as criaturas da polícia, o carburadorzão, é um terror aí, bebe igual o cão, bebe igual o rinocerante, esse é o tal do quadrigete, belé, choperia, delicatessen, nem usa esse nome mais, gerando essa face, aqui os desenhos, tudo nanquinhos, jipeiros, em B&H, em Minas, em geral, muita trilha, então o jipeiro está aí, sendo apontado em matéria, então o fusquinha, hoje, nessa época nem usava esse nome, tipo, Califórnia, ele escreveu até errado, qual o look, fusca do, se meu fusca falasse, tem gosto de fusca aí, olha as penas da garota de novo, lembra a revista, dentro do hot, ó o Dodge Viper, por coincidência, tinha uma matéria também, na época, 1993, as miniaturas, plástico e modelismo, hot rods voadores, Mustang P-51, as aviões aí da segunda birra, mais um desenho, Nanquinha, olha que legal isso aí, isso está em boas condições ainda, ali o detalhe, Maverick, Dojão, Charge, Caminhonete, Fusquinha, a gatinha aqui de novo, Nanquinha, Del Rey, Motoshow, quem lembra aí, picapes, vai matar a rocha aí, para quem gosta, rebaixada, Chevrolet, Vega, parece um chevette, respeite, respeite as leis de trânsito, olha aí, que interessante, tudo nanquinha, caminhão, hot rod, quem gosta de política, e da roda, existe até hoje essa loja, aí voltar a capa, aí já é colorido, com papel resinado, mais propaganda, então é isso, valeu, pessoal, se inscreve no canal, e beleza pura, e aí, alguém conhece essa gatinha aí, um abraço aí pessoal, e aí